Música Os livros de registro de visita do Museu Casa de Portinari são duplamente importantes. Além de ser um meio de comprovação da presença dos visitantes da instituição, também atestam sobre os níveis de visitação ao longo dos anos, trazendo informações como profissão, procedência, data e horário de visitas. A prática de registro dos visitantes começou muito antes da casa ser transformada em museu. Possivelmente por um desejo e olhar cuidadoso da própria família de Portinari, ainda em 1954, foi separado um livro para que os não poucos interessados em conhecer os murais de Candinho feitos nas paredes da casa dos pais pudessem registrar a presença no local. A coleta de assinaturas seguiu sendo feita de forma não oficial até a inauguração do museu em 1970. Para serem utilizados como documento de registro de presença, é feito um termo de abertura assinado pela gerência do museu, qualificando o documento para essa finalidade. O livro fica disponível no acolhimento da instituição e os visitantes são convidados a assinar o mesmo. Quando todos os espaços já estão preenchidos, o livro é encaminhado ao setor de documentação e então passa por catalogação e tratamento para arquivo. Ao todo, 70 livros estão atualmente arquivados no setor de documentação. Em outros momentos, os livros já foram verdadeiros instrumentos para a contagem de público. Hoje existem outros mecanismos, mas ainda assim, os educadores do museu sempre convidarão os visitantes da instituição para cumprirem esse rito criado ainda pela família do artista e que perdura até os dias de hoje. O que é o que é o que é o que é?